Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Que eu vou de Ornete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Que eu vou de Ornete, de Amarok, vinte mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Daleste Mandou pro recalque, calque, calque Vai tomar no cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai Desacreditou de mim, agora segura Eu tô suave, você tá na pendura Você só quis o meu mal, me veio lá pior E riu quando eu professei, seu pesadelo tá de volta Você temeu quando eu cheguei, da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra dói mais que um tempo, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira, e aqui é o meu lugar Voou parar de indireta pra mim O que quer que eu te dê e bop valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram, você curtiu sem querer Fala mal, mas adora, curte meu jeito de ser Ai, ai, não tenho dó, não tenho dó de Zé Mané Enquanto eu passo de nave e eles sempre tão a pé Mais amor menos recalque, é Eu vou de ornete, dia maraca, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14 Tá ligado que eu não brinco, quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de ornete, dia maraca, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da leste Mandou pro recalque, vai tomando o cu Vai tomando o cu Que eu vou de ornete, dia maraca, 21 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da leste Mandou pro recalque, vai tomando o cu Que eu vou de ornete, dia maraca, 21 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 da leste Mandou pro recalque, vai tomando o cu Vai tomando o cu Não quero saber de nada, nem quanto é Esse é meu lema, sem pá de varia, sai do meu pé Dinheiro não é problema, vai Desacreditou de mim? Agora segura, eu tô suave Você tá na pendura Você só quis o meu mal, me verá pior E quando eu tropecei, seu pesadelo tá de volta Você tem meu quando eu cheguei Da tua cara eu tenho nojo Da tua cara eu tenho nojo Se uma palavra dói mais que um tapa, essa te deixou de olho roxo Vai se acostumando que eu cheguei pra ficar Porque daqui ninguém me tira E aqui é o meu lugar Doou para de indireta pra mim Você quer que eu te dê hipop? Valeu, mas não tô afim A foto no meu Instagram Você curtiu sem querer Fala mal, mas adora Curte meu jeito de ser Ai, não tenho dó Não tenho dó de Zé Mané E quando eu passo de nave Eles sempre tão a pé Mas amor menos recalque Eu vou de net De amala quinte Me cruzei uns pra gastar Mas amor menos recalque Sai do pé, mole pra lá Sete com sete é quatorze Tá ligado que eu não brinco Quem odeia o recalque Agora vou me dar um grito Eu vou de ornete De amala quinte Me cruzei uns pra gastar Mas amor menos recalque Sai do pé, mole pra lá Sete com sete é quatorze Mas sede é vinte Um da leste Mandou pro E-Punk Vai tomar no Seu terrível Detona funk Moleque é demais Tá ligado que é mais mais Vem se da leste I think it's time